Olá, eu sou Sérgio Lopes e eu quero convidar a todos para um evento comemorativo aos 97 anos da Federação Espírita do Rio Grande do Sul que irá se realizar no último sábado deste mês de janeiro, dia 27, no Ministério Público em Porto Alegre. O meu tema será o Cérebro Triúno, a Gênese Orgânica e a Gênese Espiritual. Convido a vocês a fazermos uma reflexão em torno desse tema que cerca o assunto do meu último livro, sobre o cérebro, e a obra Gênese de Allan Kardec. Será que existem relações entre a Gênese Orgânica e Espiritual no nosso cérebro e no nosso psiquismo, na nossa vida emocional? Estamos convidados a refletir sobre esse instigante assunto e eu espero vocês lá, no dia 27, sábado de janeiro, às 13h30, no Ministério Público em Porto Alegre. Até lá!